Eu estou chegando no Palácio do Corada, depois de uma boa caminhada, eu queria convidar vocês a andarem, a fazer um pouco de exercício, não ficar parado no sofá, não ficar sentado muito tempo, porque isso vale uma consulta médica. Se você poderia fazer um pouco de exercício, se movimentar, deixar com as pernas, com o braço e até correr um pouquinho, se você tiver força física para isso, porque isso vale até o check-up, se você se cuidasse. Então, convido o que eu faço a todos vocês que querem viver de forma saudável, que querem aproveitar um pouco mais a vida, chegar aos 120 anos, o meu presidente chegar, a pessoa vai chegar se você quiser, muita exercício. Dê um bom dia, um bom dia para vocês e um bom dia para o Brasil.